Muito bem, alô, alô, muito boa tarde, amigos, telespectadores, internautas da página da Ibiapaba FM. Muito boa tarde, estamos aí numa quinta-feira, hoje são 29 do mês de dezembro do ano de 2022, praticamente já o ano quase que entregando, né, portanto, para o ano de 2023, que é o ano promissor, é o ano que a gente espera melhoras, é o ano que a gente espera melhor facilidade, principalmente melhores, né, comercializações, melhores vendas, é o que a gente espera para 2023. Nós estamos aqui na Casa do Celular, Casa do Celular realmente é uma casa que praticamente não só o pessoal aqui de São Beredito conhece, mas toda a região conhece, Casa do Celular, uma referência, principalmente na comercialização de aparelhos celulares, celulares, da mais alta tecnologia ao mais, né, simples, ao mais básico. Nós temos ali o Lanternia, geralmente o pessoal ainda lembra, né, aquelas pessoas mais, né, digamos assim, que não gostam de usar os aplicativos tipo o WhatsApp, eles preferem mais antes o celular. Esses básicos, né, que são esses que eu falei agora há pouco aqui, um deles é o Lanternia, não é? Nós estamos aqui, são aparelhos, né, de alta tecnologia, aparelhos bons, aparelhos com a certificação de qualidade, tá certo? E tem, acima de tudo, aquela despreocupação para quem compra, porque você está comprando um aparelho que tem a certificação de qualidade, tem a garantia, né, que você leva para casa. São aparelhos realmente originais, é o que a gente precisa é de ter aparelhos, né, quando você compra pela mercadoria é necessário que ela seja original, porque ela vai te dar uma melhor garantia, tá certo? Uma maior durabilidade, não vai ter problema, pode até ter problema, né, pode até ter problema, que a gente não disse que não tenha não, mas ela é uma, 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 ele é um aparelho que vai te dar menos possibilidade de dar problema, menos possibilidade de dar problema, tá certo? E aqui você vai encontrar diversos, né, aparelhos, designs, né, de aparelhos, aqui você pode escolher se você quer um aparelho sofisticado, um aparelho realmente que vai te dar uma condição, principalmente uma condição para que você possa se utilizar no aparelho, não só, né, para fazer chamadas, não só para atender chamadas, mas também para você fazer, né, diversos tipos de procedimentos dele. Hoje o aparelho celular, ele é usado para muitas finalidades, inclusive você faz dele transferências, né, você faz pagamentos, pagamentos, enfim, você faz tudo hoje no aparelho celular, você filma, você tira foto, você se comunica, então por essa razão é que você hoje é, 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 é necessário, né, principalmente para você que tem atividade, você que é comerciante, você que é empresário, você que realmente tem, é, 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 compromissos, né, quase todos os dias você tem compromisso, é necessário que você hoje tenha bons aparelhos, né, celulares, ou então ótimo aparelho celular. Então você vem aqui para a casa do celular, nós estamos aqui quase que finalizando o ano de 2022, quase que finalizando o ano de 2022, e nessa reta final de ano, com certeza você vai encontrar aqui ainda promoções, saldo de balanço, tá certo? E aqui você pode comprar à vista, você pode comprar no cartão, você pode colocar, é, você pode comprar o seu celular, é, 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 em outras condições, digamos, você pode comprar também no crediário próprio, né, tem facilidades, tá certo? Você muitas vezes, por uma atribuição, por uma ocupação, muitas vezes você não pode sair do seu sítio, você não pode sair da onde você mora, você pode usar o WhatsApp aqui da loja, e aí você pode conversar com um dos vendedores, e aí o pessoal poderá ir até onde você está, levando o celular, né, ou alguns celulares para você poder escolher, para você ver qual é o que se adequa melhor para as suas necessidades, e quem sabe você poderá fechar o negócio. Nós estamos aqui, é, com um dos vendedores, né, nós estamos aqui com o... Jardel? Jardel, vai falar um pouquinho aqui, de um dos produtos, de um dos aparelhos, né, que você poderá encontrar com aquele preço realmente, ó, muito especial, você pode comprar um aparelho como esse aqui, tem muitos outros aparelhos, mas vamos citar, nós temos aqui dois modelos, dois exemplares, que você poderá comprar, sem sombra de dúvidas, tendo as melhores condições, aparelhos que realmente te dão total garantia, total segurança, porque são aparelhos originais, tá certo? Diga aí, Jardel, o que é que você tem aí para nos apresentar hoje, nesta reta final de ano, o que é que você tem aí de promoção? Muito boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Vou mostrar hoje o A03, tá bom? Da Samsung, A03 Core. É um celular muito bom, você que está procurando aí um celular de custo-benefício, tá bom? Esse celular vai lhe render uma bateria já grande, bateria de 5 mil miliampéres, você que gosta de passar muito tempo assistindo, vendo vídeos, ou se você estuda, né? Esse celular vai lhe proporcionar que você esteja ali utilizando por mais tempo, sem precisar estar recarregando toda hora ali, tá bom? E esse celular já tem a tela grande, tá certo? Já tem um... Também tem ele em várias cores, também tem a verdinha, a rosa, tá certo? Pode dar uma olhadinha aqui perfeitamente. E você aí que está procurando um celular de custo-benefício, A03 Core é da Samsung, tá bom? Vai lhe render, vai lhe proporcionar, né? Ótimas experiências, tá bom? Esse celular é um dos mais modernos, o que é que você pode fazer com ele? Além de fazer foto, além de você fazer filme, o que é que você pode também fazer com ele? Muitas vezes as pessoas usam hoje o celular para tudo, né? Inclusive para fazer transferências, para poder fazer pagamento, para se utilizar do Pix, como é que é? Sim, sim. Esse celular também, ele... Você instala seu aplicativo, né? O aplicativo do banco, né? E você pode estar pagando, né? As suas contas pelo aplicativo do banco, né? Como pela Play Store, você instala o aplicativo do seu banco e você vai poder estar pagando ali as suas contas, tá bem? E o melhor de tudo, aqui na Casa Celular, a gente dá um ano de garantia, dois anos de pós-tec. Eu, Jardel, vou estar aqui durante um ano, né? Para lhe dar todo o suporte, tá bom? Se você tem aquela dúvida, ah, tal, loja tal, não me oferece assim tanta segurança, aqui a gente tem um ano de garantia totalmente da loja, tá bom? E eu vou estar aqui, né? Para lhe ajudar, para tirar suas dúvidas durante um ano, tá bom? Me diga aqui uma coisa, além do dinheiro à vista, no cash, eu posso comprar em que... Digamos aqui, qual os meios de pagamento, quais as formas de pagamento que eu poderia comprar um desse celular? Além da vista, né? O cartão de crédito e a gente também tem um boleto, tá bom? Você pode estar adquirindo, aí você tira aqui o boleto e paga em qualquer lotérica, tá bom? E você vai estar adquirindo um ótimo celular, com um ano de garantia, suporte técnico, tá bom? Eu posso comprar esse celular aí sem entrada? Pode sim, com certeza. Você pode comprar sem entrada, né? E estar aí parcelando seu cartão de crédito, tá bom? Me diga aqui outra coisa, eu estou negativado, posso comprar? Sim, com certeza. Só que com o negativado, você tem que dar uma pequena entrada. Com a pequena entrada, você pode estar adquirindo esse celular aqui, tá bom, da Samsung. Tá certo, então você tem aí, conforme a necessidade da pessoa, você tem celular do mais simples ao mais sofisticado, vários designs, né? Modelos, configurações. Memória, você busca um celular para foto, você busca um celular que você gosta de jogar. Eu tenho um dos mais básicos aos mais completos, tá certo? Aqui, se você chegar aqui, procurando o celular com a sua necessidade, sendo ela para jogar, sendo ela para tirar uma foto bacana, eu vou lhe mostrar a melhor opção dentro da sua necessidade, tá bom? Tá certo. O Jardel mostrou apenas um. São vários modelos, são vários designs, são várias configurações. Aqui nós temos uma variedade muito ampla, né? De celulares, principalmente do mais simples ao mais sofisticado. Como eu já disse, você pode até querer comprar o mais simples. Não, eu quero o mais simples. O Lanterninha é. Aqui também se tem um Lanterninha. O Lanterninha hoje custa o quê? Tá ali em torno de 160, 170 reais, você consegue adquirir o seu Lanterninha, que é um celular muito bom, além de... Faz muito tempo que foi lançado, mas é um celular que hoje em dia sai bastante, né? Ele é muito utilizado ainda. Tá certo. Olha aí, compadre, se sua mulher é uma mulher ciumenta, você pode comprar um Lanterninha desse daqui, porque não vai te trazer problema, muito menos, mais ainda ciúme dela, né? Porque hoje os celulares, eles têm essa tecnologia, essa modernidade, e aí você pode ter nele aqui um Facebook, um TikTok, né? O negócio do TikTok. Instagram. É Instagram. e aí as mulheres ficam... Tem delas, né? Ficam com a pulga atrás da orelha, com medo do marido estar fazendo o que não deve, se utilizando dessas ferramentas de comunicação para fazer o que não deve. E aí ela diz, opa, esse daqui não, você vai ter que comprar mesmo Lanterninha. é só fazer a ligação e receber a ligação, né? Aí no caso aqui tem aqui o Lanterninha, viu? Pode vir aqui, porque aqui tem um Lanterninha aqui, Lanterninha show de bola, com garantia, tá certo? Tem um LG ali, tem outras marcas aqui. E tem esse mais sofisticado, né? Esse mais sofisticado, de repente você quer fazer uma chamada de vídeo, você está um pouco distante da sua amada, da sua mulher, da sua namorada, você faz uma chamada de vídeo, consequentemente você vai falar com ela através da chamada de vídeo, sem travar, tá certo? Sem robotizar, porque são celulares que tem aí realmente uma boa configuração, uma boa memória, né? Então aproveita e vem pra cá, pra casa do celular, aí dá tempo. Dezembro, pessoal, é o mês de presente. Se você ainda não presenteou a sua namorada, a sua esposa, dá uma passadinha aqui, escolhe um desses aparelhos aqui, faz a compra, você vai pagar sem pesar no seu orçamento, sem sentir no bolso, tá certo? E aí você ainda faz uma média muito boa, né, pra sua namorada, ou então pra sua esposa. Né, Jardel? Com certeza. E nesse final de ano, tá certo. Nesse celular, a gente tá com desconto de 250 reais, tá bom? Você aí que está pensando em presentear, né, sendo sua mulher, sua mãe, seja quem for, tá bom? 250 reais de desconto, tá bom? Pra você estiver adquirindo esse celular, tá bom? ano novo, celular novo, né? Tá certo. Então, quando você vir aqui e procurar um dos vendedores, que é o Jardel, nós temos ali a Daniela e estamos ali, temos ali também o Tales, né? Um abraço aqui pro nosso amigo Matheus, gerente aqui da Casa do Celular, ele que sempre está comercializando, sempre está comercializando, sempre está vendendo, porque aqui você pode comprar um produto de confiança, tá certo? Você pode comprar, fechar os olhos, porque você está comprando um produto original, com a certificação de qualidade, e a garantia, ainda tem mais, né, uma quantidade de meses pra frente, que você tem um suporte técnico após compra, porque de repente tem aquelas atualizações de aplicativos, tem alguma coisa assim desse tipo, muitas vezes você não sabe manusear o celular, né, muitas vezes você ainda é marinheiro de primeira viagem, você pode trazer aqui, e aí na mão de quem você comprou, ele faz esse procedimento, tá certo? Se for na mão do Tales, aliás, na mão do Jardel, ele faz esse procedimento, se for na mão da Dani, do mesmo jeito, na mão do Tales, do mesmo jeito, tá certo? Então aproveita, aqui vai ser aberto até sábado, por volta de que horas? Até sábado, Matheus, sábado, até que horas? Uma hora. Até uma hora, viu? Você que está pensando em comprar, pode vir, até sábado a gente vai estar aberto, até uma hora da tarde. Olha aí, até sábado, até as 13 horas de sábado, você pode vir aqui, dar um pulinho aqui, tá recebendo dinheiro a mais? Faz uma médiazinha aí com a sua namorada, com a sua esposa, tá certo? Seu menino, a sua filha, porque, olha, inclusive hoje o celular é muito, é muito importante, até hoje, para quem faz universidade, através do celular, você acessa a plataforma da universidade aí, para você fazer, né, os deveres, para você estudar, então, tudo isso, hoje, é importante você ter um celular bem atualizado, principalmente nas suas configurações, porque, agora há pouco eu falei, o celular hoje, com ele você faz muita coisa, mas muita coisa mesmo, inclusive eu conheço muitas pessoas, que o celular hoje, é a mão direita dele, inclusive até para estudar, para acessar o conteúdo, né, das matérias, né, do curso que ele faz na universidade, tudo é celular, tudo é feito pelo celular, então, com imagens de Mércio Mendes, Ednardo Pinto, diretamente aqui da casa do celular, aqui em São Benedito, aqui no centro da cidade, de São Benedito, o endereço, qual é o endereço, Jardel? José Armando Rodrigues 321, viu, ao lado do Colégio Patronato, tá beleza? Olha aí, e o telefone é 88-981-80-9422, é o mesmo WhatsApp? É o mesmo WhatsApp. Quando você precisar de fazer alguma compra, tiver alguma dúvida, se você realmente quer a presença de um dos vendedores, na sua casa, na sua empresa, qual é o telefone, qual é o WhatsApp, Matheus? Ô, Jardel. Jardel, é 981-80, 9422. Pronto, Jardel aí, repassando para você, o WhatsApp aqui da casa do celular. Um abraço a todos, e até a próxima oportunidade.